Fala aí galera do Noob Rider Brasil, beleza? Sabadão, vamos dar aquele rolezinho com a nossa lambreta né, aproveitar que a chuva deu uma tereguinha, vamos que vamos, aproveitar e testar a minha sarluva nova aqui da Tex, Tex Liberty, aquela outra nossa tava meio furada né, então, opa, já dá uma diferença de sensibilidade na mão aqui galera, aquela outra nossa tava furada né, vamos aqui com a nossa luvinha nova, não sei não hein, será que vai dar certo isso aqui cara, com as calças meio pescando aqui nas canelas rapaz, eita, A diferençazinha aqui na pegada da luva hein, e caramba, o quadriciclo do menino, bonito, bonito, isso é que é bonito galera, cada um com seu, com seu brinquedinho, de quadriciclo, moto, patinete, o que tiver aí, se quiser feliz cara, cai dentro, Estamos aqui acostumando com a sensação dessa luvinha, não sei se eu comprei grande demais cara, eu usava a M da Tex, da Tex não, da X11, comprei G, da Tex cara, não sei não hein, Mas como é couro de carneiro, carneiro não, de búfalo australiano, preferi comprar um pouco, um pouco maior que esses couro, é meio, um couro meio bruto né, E é isso, pra quem não assistiu os vídeos ainda aí, que eu postei durante a semana, consegui trocar todas as setas de LED aqui da nossa, da nossa R3, estamos agora aqui full LED, agora sim full LED hein, coisa mais linda cara, Deu um trabalhinho maior que eu esperava, trocar essas setas traseiras hein, dianteira que eu achava que ia ser pior, foi maciota as traseiras meu irmão, pra desmontar essa rabeta aqui, tem mais parafuso que relógio suíço meu irmão, Tem mais parafuso que não acaba mais meu irmão, Tamo quase sem gasosa, vamos ver quanto é que tá dando consumo dessa moto aqui, 15.8, esse é instantâneo, 21.3 galera, 21.3 km por litro, nossa motorizada tá fazendo, Tá ruim não, tá ruim não, a moto tá toda suja cara, toda suja, Cara, eu tenho que me acostumar com essa luva aqui, tá esquisito cara, tá esquisito, E eu achei que essa luva ia ser mais sensível que a outra, mas, dá uma diferençazinha, A moto ficou no tempo cara, semana, semana toda não, mas, desde que eu tive que andar com ela na chuva, Pra ir lá na Honda, eu não consegui cobrir mais a moto, que ela chegou toda suja, não ia botar a capa nela toda molhada, E aí, tô deixando no tempo, não sei se eu consigo lavá-la hoje, Celular tá aqui, carteira, devidamente documentado, Vambora Vai abrir galera, vai abrir Inclusive tinha um chicote que tava por fora da carenagem aqui cara, Os caras da concessionária, na hora de colocar os sliders, deixaram o cabo do farol passando por fora da carenagem cara, E aí, como eu desmontei aqui ontem pra poder colocar a seta, eu já acertei ele ali cara, Já uma lambança né, agora tá limpinha aqui ó, tinha um conector branco passando aqui cara, Coisa mais feia, abriu e eu comendo mosca aqui, E a mão na frente da câmera, E aí E aí E aí Tá uma voltinha, né? Sabadão, botar o óleo pra circular aqui na nossa lambreta. Semana que vem aí, pode ser que a gente tenha notícias da nossa CBR. Segundo o vendedor, o caminhão saiu de Manaus 4 horas da tarde, sexta-feira. Tava só aguardando pra botar o dinheiro na conta. Uma pacada, né, cara? Mas, se quer brincar, tem que desembolsar uma grana mesmo, não tem jeito, cara. Mas aí eu vou ficar um tempo com a CBR e com a Yamaha. Pra ser sincero, galera, eu tô comprando essa CBR mais pra poder trazer conteúdo aqui pro canal do que tudo. Porque eu ainda tenho um apego muito grande pra essa Yamaha aqui, cara. Eu não quero me esclarecer dela, não. Ainda mais agora que ela tá ficando do jeito que eu queria. Colocando aqui os nossos acessórios nela, cara. Vai dar uma tristeza danada se a gente tiver que ver essa Yamaha aqui ir embora. Vamos ver. Como é que vai ser, galera? Tem que trocar esse relé mesmo, cara. Tá feio demais essa seta piscando rápido. Tá feio demais essa seta piscando rápido. Bichinha anda, rapaz. Será que a CBR anda assim? É, ô, louco. Claro que anda. O cara sai com o carro em cima da gente, quer nem saber. O cara sai com o carro em cima da gente, quer nem saber. Olha, o meu nariz tá crescendo, o capacete tá encolhendo, cara. Eu tô com o nariz agarrando com o capacete aqui, cara. Coisa errada. É o suporte da GoPro, cara. Tá incomodando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá essa rola hoje? A praia de Macaé, Cavaleiros. Vai fazer aí, meu fio. Vai ficar quieta aí. E aí, vamos fazer o que da velha? É nóis. Isso aí. Ó, lá de Macaé. O mar tá revolto. Casalzinho, namorando. Barraquinha ali, vendendo os artesanatos. E a vida que segue. Cada um fazendo uma coisa diferente. Segunda-feira é feriado, né, galera? Felizmente pra mim não vai ser, não. Segunda-feira eu tenho que trabalhar, cara. Geralmente eu sigo o calendário, o calendário americano. Quando é feriado nos States, eu acabo folgando. Quando é feriado no Brasil, eu tenho que trabalhar. Loucura, né? Tá bom. Vantagem é que... Quando é feriado lá fora. Aqui é dia útil, né? Então você pode tirar o dia pra resolver as coisas, né? Bonitinha, menininha. É isso aí, galera, do Noob Rider. Batendo o nosso ponto aqui. Coloquei um vídeo mais cedo aí, terminando de colocar a seta na R3. Agradecer aí aos inscritos. Quem gosta aí do nosso conteúdo aí, puder deixar um like, se inscrever. E é isso aí. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou.